Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser confirmada. Um adolescente de 14 anos faleceu após ser atropelado por trenzinho. Ele foi velado e sepultado hoje em Ribeirão Preto, São Paulo. O corpo do adolescente Jean Macena, de 14 anos, que morreu atropelado por um trenzinho de animação infantil em Ribeirão Preto, São Paulo, foi velado e sepultado nesta segunda-feira. O velório começou às sete horas e seguiu por três horas no Memorial Novo Mundo, no campus Eliseus. Em seguida, o sepultamento ocorreu no cemitério Bom Pastor. Os responsáveis pelo trenzinho não haviam se manifestado até a última atualização da reportagem que foi publicada pelo G1. Tudo aconteceu no sábado, dia 30. Jean era animador da atração que se apresentava no Parque São Sebastião na noite do sábado, dia 30. Quando o trem passou pela rua Francisco de Almeida, segundo o corpo de bombeiros, o menino se desequilibrou, caiu na via e foi atropelado pelo veículo na sequência. Apesar de uma equipe do SAMU ter sido chamada, o adolescente faleceu no local. O caso foi registrado como morte suspeita e atropelamento na central de polícia judiciária da cidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixo aqui os meus sentimentos a essa família nesse momento tão difícil. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem com alguém e deixem o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima.